Música Quem pergunta por mim já deve saber Do riso no fim de tanto sofrer Que eu não desisti das minhas bandeiras Caminhos, treincheiras da noite Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um fogo de luz seduz a razão De repente a visão da esperança Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz num gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as matas molhar Verde perto ver De novo um lugar Ver adiante sede De navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Quem pergunta por mim já deve saber Do riso no fim de tanto sofrer Que eu não desisti das minhas bandeiras Caminhos, treincheiras da noite Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um fogo de luz seduz a razão De repente a visão da esperança Quis esse sonhador Aprendiz de tanto suor Ser feliz num gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as matas molhar Verde perto ver De novo um lugar Ver adiante sede De navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Job ser feliz num pessoal Vídeo Viper 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 Vídeo Verde as matas molhar Verde perto ver, de novo um lugar Ver adiante sede de navegar Verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração Verdejantes tempos, mudança dos ventos no meu coração Rap, 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 rap TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM-TAM